Um cabalheiro sempre está batacando com um escudo. O escudo é proteger seus meninos. Que escudo é proteger para se manter, então para se tornar. Deve obra aqui, uma forma de um escudo. O escudo aqui está simbolizado o trabalho com o sindicalista que está fazendo. Põe-nos em frente para proteger-nos que está trazido para trás. E sei que você trabalha assim. Há anos e anos. Agora eu entendi que o nome não é grande, mas também ele trabalha com o escudo. E o cabalho que está meio meio de escudo tem o cabalho que está arrabando como uma pessoa sindicalista. O cabalho e o cabalho. Você não está fundando o escudo. Você não está arrabando o escudo. Você não está arrabando o escudo. para proteger a classe. o escudo é um escudo. Então é realmente. É realmente. É realmente reconhecimento. O que há em nossa dona de as duas pessoas. O que tem que chegar aqui. A sede e o escudo é a lucha. O escudo é a proteger. Essa é a descrição. Cada obra está trazida na mão. Mas que tudo está passando a outra. Cada um é uma obra individual. Vou dizer que você tem a sua carta de autenticidade. Também deve ser uma obra autêntica. 7.1. Você está me firmando como artista. E aí, você está a parpa 7.1. Está de 6. 6. Está letra no 7. Di alfabet. Di Giovanni. A. Di Abad. Está letra no 1. Di alfabet. Minha firma como artista. 7.1. Giovanni Abad. Mássia, danko pela oportunidade. Anto, me despeda. E há um lugar especial. Se que é persona. Nogue. Danko um bem mais.